Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraxiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre novos modelos de unhas, ou Unstote, quadriculada de 2022. As unhas com padrão Unstote são uma nova tendência que é impossível de ser ignorada. Nova e diferente de tudo que você já experimentou em desenhos de unhas, ele se tornará sua ideia favorita de manicure. Você está pronta para experimentar? Vamos encontrar as melhores combinações de cores que combinam com seu humor e preferências de unhas pessoais. Fique elegante e moderna neste outono conosco. Unhas com padrão de dente de cachorro Nut. O bege sempre foi a cor associada à estação fria. No entanto, não há nada de novo nisso. Às vezes queremos algumas mudanças enquanto permanecemos elegantes ao mesmo tempo. Então, por que não pensar em um desenho elegante, combinando com o desenho de unhas Nut. A combinação de cores trará um pouco de frescor, com certeza. Unhas escuras com padrão Unstote. Uma combinação clássica com padrão Unstote é escura. Aplique um padrão de Unstote nas unhas pretas e suas unhas de outono criarão um ótimo efeito. Mostre sua confiança com uma manicure tão brilhante, mas bonita. Unhas leves com padrão Unstote. Você gosta de experimentar cores? O verão está chegando, mas você não quer que as cores escuras das unhas a deixem? Em seguida, adicione um padrão de Unstote a uma das unhas para combinar com outras cores. Ele trará elegância e requinte, fazendo com que todas as cores pareçam mais sutis. Unhas azuis. A cor azul é a que a maioria das pessoas associa ao inverno. Escuro e rico traz algum calor que é tão necessário para as próximas estações. Unhas de cor azul com um desenho de Unstote se tornarão sua combinação favorita. Padrão Unstote para unhas compridas. As unhas compridas derreteram o coração de milhões de mulheres este ano, e não há nada de estranho nisso. Delicadas e muito estilosas, essas unhas compridas em um clima especial. Por que você não adiciona um padrão de Unstote para ir com elas? Unhas femininas com padrão Unstote em rosa. Você é fã de unhas cor de rosa, mas está cansada das mesmas ousadas? Confira algumas mudanças então. Em vez de usar o rosa como base, use o branco, aplicando desenhos de Unstote rosa no topo. Interessante, delicado e feminino ficará lindo. Padrão Unstote com unhas brilhantes. Como você já entendeu, uma combinação de desenhos de Unstote é imortal. Elegante e super elegante traz tanta elegância a toda a aparência da pessoa. Uma maneira interessante de trazer esse combo é aplicar base de glitter nas unhas. Esses pequenos detalhes brilhantes farão com que suas unhas fiquem ainda mais bonitas. Unhas com padrão Unstote em cores de unhas de inverno. Há cores que associamos a cada estação. Mostarda, verde azeitona e laranja suaves são os que nos vêm à mente quando se trata de inverno. Por que não as usamos para unhas artísticas? Unhas pretas com estampa de dente de cachorro. Unhas pretas são aquelas que quase toda mulher faz pelo menos uma vez por ano. Você também gosta deles? Então, por que você não traz um padrão interessante para tornar seu desenho pop? Interessante e tão diferente de todos os desenhos que você fez antes. Unhas vermelhas com um padrão Unstote. Unhas vermelhas sempre fazem as mulheres se sentirem mais confiantes e poderosas. É por isso que é uma das cores de unhas mais usadas entre outras. Se você usá-la com muita frequência, como pode adicionar algo novo e diferente? Basta aplicar um padrão de Unstote para misturar com um vermelho ardente. Espaço negativo com unhas padrão Unstote. O espaço negativo é bastante necessário hoje em dia, mas quando é inverno lá fora, você não precisa ser criativa demais para criar algo único. É por isso que o padrão de Unstote contrastante e a base negativa parecem tão ideais juntas em suas unhas. Unhas multicoloridas com padrão Unstote. Mesmo que na maioria dos casos os padrões de Unstote pareçam bastante reservados, ainda há maneiras de fazer suas unhas parecerem super delicadas e femininas. Tudo o que você precisa fazer é experimentar um pouco com suas cores favoritas. As unhas com padrão de dente de cachorro são definitivamente as que você deve tentar para uma manicure de outono. Bonitos e estilosos, eles combinam com as cores que você preferir. Experimente com um padrão tão bonito e você ficará satisfeito com os resultados. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.